E aí seus envenenados, tudo beleza? Bom, na moral, se eu pudesse fazer uma lista das coisas que mais me irritam aí nos videogames Em primeiro lugar, com certeza eu colocaria os hackers Aquelas pessoas malditas que ficam usando programas para trapacear no jogo Tipo assim, tá você e seu amigo lá jogando felizão Até que do nada aparece um infeliz dando tiro pro alto, voando e matando todo mundo Nossa, sério, que raiva que dá Esses hackers são tão desgramados que daqui a pouco vai ter até hack na calculadora do Windows Você vai poder hackear a calculadora Como é que seria um hacker de calculadora? Nada a ver Mas sério mesmo, eu tenho certeza que você já viu um hacker, né? Você tava jogando tranquilamente e do nada você enfrentou um maldito hacker Os caras são tão fracassados que só assim pra poderem ganhar nos jogos, né? Tem que trapacear E se liga, antigamente um dos jogos online que eram mais jogados era o Counter Strike 1.6 O jogo era mó da hora, mó divertido Tinha uma fase no Rio de Janeiro, tinha uma fase na Vila do Chaves Tinha só a fase da hora Fase na Vila do Chaves era muito doido Tô invadindo a Vila aqui, hein? Toma Sai da frente, pô Mas outra coisa que tinha também eram os hackers Véi, na moral, falando sério Teve uma vez que eu tava jogando Aí tipo assim, pra quem não tá ligado como que é o Counter Strike Antes de começar a partida, você tem tipo uma pontagem regressiva Pra você poder comprar suas armas, suas bombas e tudo mais Aí beleza, né? Tava rolando a pontagem regressiva Tava todo mundo comprando as armas Sem brincadeira, quando deu um segundo que a partida tinha começado Todo meu time morreu Sério, véi O time morreu em um segundo É impossível isso acontecer O cara do outro time, ele tava usando um hack, hein? Que ele corria na velocidade da luz Enquanto ficava dando tiro pra todo lado E todo mundo dando tiro Era mais ou menos assim Beleza, time? Bora fazer aquela tática que a gente combinou Beleza? Vamos lá Que viagem é essa, véi? Já morri Esse hack aí que o jogador sai correndo mais rápido que o The Flash É chamado de Fighter E sério, eu fico me perguntando Por que diabos a pessoa vai usar um programa Em que ela não precisa fazer nada pra jogar Sério, galera É tipo assim Você liga o programa pra trapacear Fica parado E o hack joga por você Você fica lá de boa, lá parado Olhando pro teto E o hack tá destruindo todos os inimigos Ah, galera Vocês podem perceber que no meu quadro aqui, ó Não tem nada escrito Não botei meu nome nem nada do tipo É porque assim, ó Quem for lá no meu Instagram Me seguir E comentar na última foto alguma coisa Eu vou sortear a pessoa lá que comentou E eu vou colocar o nome dela no quadro aqui Então faz assim Vai no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela E segue lá Curte a minha última foto E comenta qualquer coisa, beleza? Quem sabe no próximo vídeo Você não vai ter o seu nome escrito aqui na tela Vai ser muito doido Eu espero vocês lá no meu Instagram, beleza? É arroba Vídeo de clássico Ou, agora se liga nesse outro hack Que eu encontrei no Free Fire Battlegrounds Não sei nem seis meses que o jogo foi lançado E já tem nego usando o hack Que viagem Como assim? Como é que os caras já tão fazendo esses programas tão rápido? Mas beleza Vamos falar como que é o hack aqui Vem comigo Imagina assim, ó Você tá lá tranquilamente jogando com seu amigo Ou até mesmo jogando solo Tá matando todo mundo Fazendo uma partida épica Até que de repente você morre pra um cara Que tá dentro do chão Dando tiro em todo mundo É verdade Tem isso mesmo Parabéns pro cara que fez isso aí, véi O cara fez um hack Em que você pode entrar no chão Como se fosse, sei lá Um outro mundo E o detalhe Você pode atirar em todo mundo Que ninguém vai te ver Porque você tá dentro do chão O jogo até fica um pouco bugado Se liga aí Que bagulho nojento Asqueroso Tudo cagado Esse hack é muito apelão PlayerUnknown's Battlegrounds É outro jogo que os hackers adoram Principalmente os chineses Vocês sabiam que 99% dos hackers Que tem no PUBG São da China Os caras além de gostarem de pastel de flango Também gostam de hackear nos jogos, né Top Eu acho que o hack mais engraçado Que eu já vi no PUBG É um em que o cara fica esticando O braço Pra poder atirar nos adversários É literalmente isso Você estica o braço Pra poder mirar melhor Olha que bagulho bugado É assim, ó Esse hack deixa você mirar Em qualquer lugar Olha aí a mira desse cara A mira tá lá no teto O cara tá esticando o braço E mirando lá pelo céu Não, e vocês não viram nada Tem outro hack Que deixa você correr super rápido E o pior Você pode matar o inimigo Dando soco pela parede É, é isso mesmo Você fica dando soco na parede Na direção em que o seu adversário tá E o soco acerta o cara Como assim, velho? Eu desisto, na moral Eu acho que eu nunca vou ver um hack tão apelão Quanto esse aí Agora, se você acha que o Fortnite Não vai aparecer nessa lista aqui Você tá enganado, meu amigo O Fortnite é um pouco mais complicado Porque, diferente do PUBG Ele é um jogo que você pode jogar gratuitamente Você não paga nada pra jogar Porque assim Se o hacker for banido no PUBG Ele vai perder o dinheiro que ele gastou Pra comprar o jogo, né? E já no Fortnite O hacker não vai ter medo nenhum Porque o jogo é de graça Se ele for banido Ele vai lá, faz outra conta E pode jogar de novo E galera, olha só esse hack Que coisa lazarenta O cara consegue ver a posição dos inimigos E ainda por cima Ele meio que usa um aimboot Que é tipo assim Você atira E a mira já vai direto Pra cabeça do inimigo Você não precisa nem saber mirar Pra poder acertar o inimigo Porque a mira já trava nele Olha só esse infeliz aí Que tá jogando O cara tá derrubando Todos os inimigos Velho, o cara já derrubou Trinta e duas pessoas O cara já tá batendo Recordes mundiais Usando hack Oi, se liga só Tem um hack Que eu acabei descobrindo Que é muito doido Se você clicar no gostei Nesse vídeo Você vai poder atravessar as paredes A gente se vê no próximo vídeo Valeu todo mundo que assistiu E é nóis Valeu e tchau 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 Tchau